né? Quer rir? Tem que fazer rir, pô. Tem que fazer rir, pô. Ô, lembra quando saiu Tropa de Elite? Tu tava no Rio ainda? Sim. É, e a gente via aquele filme lá e falava assim, caralho, é assim mesmo o bagulho? Mas é assim mesmo. É assim mesmo o bagulho. O bagulho é louco. Aí a gente chega num lugar, aí eu fui morar em Curitiba. Quando eu fui morar em Curitiba, um moleque falava, caralho, aquele filme lá, Tropa de Elite lá, caralho, mó viagem, né? Pô, cara, aquilo ali é vida real, é assim mesmo. É, ainda cortaram muita coisa. É, ainda cortaram muita coisa. Você não viu nada ainda, nada. E aí os caras ficam em choque quando eles descobrem que o bagulho lá no Rio é muito louco há muito tempo já. É muito louco, mano, muito louco. Eu saí de lá, inclusive, esse foi o motivo número um, eu acho que eu saí de lá, que na minha rua, teve um dia que eu tava com um moleque no computador, eu tava conversando com eles, assim, online. Aí começou um tiroteio na minha rua e eu tô tranquilão, tá ligado? Trocando ideia ali, o caralho. Eu gravava lá no Caxambi. Aí o moleque falou assim, caralho, porra, é essa aí, cara? Ah, acho que é tiro aqui na rua de cima aqui, sei lá. É que nego rouba carro na minha rua aí, sei lá, duas vezes por semana. Pô, na minha rua também, lá no Rio. Pois é. Pô, passava três, quatro vezes por semana, mano. É. Aí o moleque, cara, porra, é essa GTA da vida real? Aí eu, pô, o bagulho aqui é doidão. Aí os moleques, porra, aí eu tive um moleque que mora lá em Curitiba, o Driz, ele falou assim, porra, vem cá conhecer a Europa brasileira. Aí eu fui lá, passei uma semana na casa dele. Aí no Curitiba é foda, já foi lá também. Então, passei uma semana na casa dele, nessa semana mesmo eu já aluguei a casa, já fui pra lá. Sim. Que se foda. Ó, eu, mas olha, por incrível que pareça, eu nunca fui roubado no Rio, fui roubado em São Paulo agora há pouco tempo. É mesmo? Sério? Puta que pariu, mano. Caralho, porra de carioca esse... Carioca... Eu sou um otário. O cara de Caxi ainda, de vigário geral, mano. É, como, pô, um cara de assaltante sendo assaltado. Mas não foi não, mano. É sério. Pô, era eu que... Pera, meu... Mas eu botei a porra do telefone no GPS do carro, na paradinha, e tá eu conversando com a minha mulher, conversando, conversando, daqui a pouco vem um filha da puta e... Vrau! Meteu o pé, eu tirei o cinto, fui correndo atrás dele, mas o moleque parecia... O moleque corria muito, mano. Muito. O moleque era foda. Botei a mão na cabeça, o iPhone 11 aí, ploca. Que merda. Que merda. Tinha acabado de comprar. Me fudir. Nossa, bad vibes. É, minha mulher foi roubada lá em Curitiba. Então, essa é... Mas essa é a diferença, eu acho. Essa é uma das diferenças que tem de Rio pro São Paulo e do Rio pro Brasil. Que, porra, lá no Rio, vagabundo, rouba celular e difusiu, parceiro. É. Aqui, nego, mete a mão e sai correndo, é melhor. É, é menos perigoso, né? É menos perigoso. Mas eu nunca tinha visto essa parada no Rio, mano. É, eu também. De o cara pegar e sair correndo. Você acha que ele vai sair correndo? Ele pega aí? Peguei. Fica na tua aí. É isso aí, no Rio assim. Pô, aqui, se ele faz isso, ele entra na porrada, mano. Tava, porra, tava esboladão. O cara vem e ainda leva o meu telefone. E, ó, e outra? Levou só o telefone, não. Ele levou o... O bagulhinho de segurar. O bagulhinho ainda, velho. O cara pegou com tudo, então, o negócio. Ele entrou no meio do carro, mano. Ainda tentei segurar ele. Mas, fudeu, meu filho. Ah, eu entendi. É, lá no Rio já vinha um moleque subindo na janela do 476 pra meter a mão. Ou então pegando o cordão e puxando. É, só o Paulo também não. O bagulho aqui não é tão tranquilo também. Não, com certeza não é. Com certeza não é. Não, aqui todo mundo vai pras ideias. O cara não aguenta uma porrada e quer te levar pras ideias. Quando eu vim pra cá, comecei a morar lá na Zona Sul. Eu vim pra cá, foi uma história muito louca. Tipo, o fã que tava muito ruim lá no Rio. E... Pra muita gente, a gente foi só um meme. Mas não, mano. Antes do meme, a gente já tinha outras músicas estouradas ali em BH. Ia fazia show. Era um sonho mesmo. Era um trampo mesmo, tá ligado? Mas essa...